Você falou que os homens traem mais do que as mulheres, certo? Sim. Mas as mulheres traem muito também. As mulheres traem muito e hoje as mulheres estão se superando, viu? É mesmo? É. Não, e hoje não dá mais pra falar. A gente fala no homem e mulher na relação hétero, né? Sim. Agora, hoje em dia tem homem que namora homem, hoje em dia não, mas... Sim, sim, sim. Tem o homem com homem, a mulher com mulher e tal, né? Então tem muitas mulheres que pedem pra investigar as esposas, os maridos, os maridos. Então tá tudo igual. Tá uma coisa que eu não tô entendendo mais. É, tá tudo igual. Esse é seu amigo ou é o cara do futebol? Já tá meio confuso. É, teve um cara que me ligou uma vez e falou assim, Patrícia, eu quero que você investigue uma pessoa. Deu? Tá, tá bom. Você quer que investigue uma pessoa. Então, eu sou casado, ela também é casada, e eu tô achando que ela tá saindo com outra pessoa. Então é ela que vai atrair o corno do marido dela. Aí eu falei, gente, quem que é corno nessa história? Peraí, peraí. Para que bugou total. Falei, não, quem que é corno nessa história? É uma terceirização do trabalho, do tipo, a sua casada... Tipo, eu não quero que minha amante tenha uma outra amante, é isso? É, eu não quero investigar minha esposa, que a minha esposa eu sei que ela não me trai, o marido dela também eu sei que não me trai, mas eu tô procurando com a minha amante. Eu tô procurando com a minha amante. É? Isso é maravilhoso. Ou então eu sustento a minha amante. Ou então a mulher também sustenta o amante. Ah, eu tenho um amante aí há uns 10 anos, 15 anos já, e eu sustento ele, eu quero saber se ele tá me traindo ou não. Caramba! 15 anos de amante sustenta ele? É, não. Tem, tem uma situação de um, que a minha cliente é amante do primo dela já há muitos anos. Peraí, 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 parece coisa do Enem. A minha cliente é amante do primo, quem eu sou? Peraí, amante do primo. Sim. Caramba! E ela vive pedindo pra investigar o primo dela. E aí? E ele dá outros golpes nela e ela continua com ele. Arruma, sempre tá com mulher diferente, ela compra carro pra ele, dá as coisas pra ele. E ele, não, porque ela me paga pra fazer o trabalho, né? Então, ela te paga pra fazer o trabalho, beleza. Tem um limite seu, ético, moral, que você fala, ai meu Deus, não, isso daí eu não vou mexer porque tem um filho ali que tem uma doença, melhor não me falar, ou não? Você teve alguma questão já assim? Depende, depende, tem, tem. Já teve várias situações. Não, gente, nem nem nada. E não foi, você fala, caralho, eu não posso me... É aquela história de quando a pessoa vem, eu peço pra fazer um resumo do que tá acontecendo, né? Então, se eu vejo que a pessoa tá muito na maldade, ou tem uma situação ali familiar muito intensa de doenças, essas coisas, eu já falo, não, não vou fazer. Então, tem coisas... Ah, e tem coisas também, policial. Ah, meu marido é policial, aí eu quero que você investigue ele, quero que siga ele. Eu falo, não, não dá, eu não vou pôr um agente meu pra seguir um policial e... Ah, puta, coitado do cara, chegando com... Ou então... Com uma caneta, o cara com uma bazooka, como é que é, irmão? É, não, não dá, não tem como, né? Então, tem situações que... Então, se você quer trair, vire policial, é uma boa dica aí pra traição, né? É, mas tem outras situações ali que dá pra investigar mesmo sendo policial, então não vai escapar de qualquer jeito. Então, vamos lá.